Música Fala galera, Malfranco falando aqui, sou do site Filmes e Games Acabei de chegar da pré-estreia do tão falado Logan Eu participei da pré-estreia e da coletiva com o Hugh Jackman Logo depois desse vídeo de crítica aqui Eu vou deixar também os melhores momentos da coletiva O filme, falando especificamente de Logan Eu já vou começar deixando bem claro para vocês É um filme bom, é um filme muito, muito bom Mas está bem longe de ser o melhor filme da franquia X-Men Ou o melhor filme da história dos super-heróis Como muita gente diz Esse filme, eu nem sei se ele é tão um filme de super-herói assim Como o próprio Hugh Jackman falou na coletiva Primeiro falando sobre a franquia X-Men Eu continuo dizendo que o X-Men 2 é o melhor filme desse universo já feito O X-Men Primeira Classe O X-Men Apocalipse E muita gente vai me xingar nos comentários Porque esse filme foi massacrado e eu adorei X-Men Apocalipse Esse do Logan, acho que ainda fica atrás de um ou dois filmes da franquia Inclusive o primeiro filme lá no ano 2000 Não é tanto um filme de super-herói, por quê? É um filme sobre pessoas, tá? A gente tem o Logan, o Wolverine A gente tem a X-23, que é a menininha Todo mundo já viu o trailer, já sabe Que ele tem que proteger, porque ela também é mutante especial E a gente tem o Professor Xavier Que está velho, com problemas na cabeça E a cabeça, o cérebro mais poderoso do mundo Com problemas Ele é considerado uma arma de destruição em massa Então o filme realmente Tem essa necessidade do Wolverine De levar a menina e o Xavier Para um lugar seguro E aí é que se passa o filme É a aventura desses três, tá? Filme de super-herói, como muita gente diz Eu posso estar sendo meio Fútil aqui em dizer Que eu considero o filme de super-herói Aqueles em que tem ele salvando pessoas Salvando muitas pessoas Não necessariamente salvando o mundo Mas impedindo alguma coisa séria de ocorrer Esse é um filme pessoal Tá? Falando sobre a aventura desses três Tem uma família que eles conhecem No meio dessa estrada Que também tem um lado muito emotivo Em cima disso Ou seja É um filme sobre pessoas Sobre personagens E não necessariamente um filme de super-herói E suposto É um excelente filme Vale sim a pena ir no cinema Eu vi gente chorando na cabine Eu vi gente falando Que é o melhor filme do X-Men Claro que tem aquele momento da empolgação Na saída do cinema Mas ainda assim É um filmaço Que vale muito, muito a pena ser visto Ok? Agora eu vou deixar com vocês Um pouco da coletiva do Hugh Jackman Porque ele fala um pouco mais Sobre o filme e tudo mais É isso aí galera Não esqueçam também De dar um like aqui no vídeo Compartilhar E principalmente se inscrever no canal Ok? Que logo mais nós vamos ter também Uma videoanálise completa de Logan Com toda a galera do Filmes e Games E você estando inscrito no canal Você vai ficar sabendo Quando essa videoanálise for ao ar E aí você vai poder também assistir A análise completa de Logan Por enquanto saiba Que é um excelente filme E vale a pena ser visto É isso aí galera Para começar eu queria voltar um pouquinho no tempo São 17 anos vivendo o Wolverine já Se você pensar no tempo de Que você recebeu a proposta No momento que você foi procurada pela primeira vez Com esse projeto O que você se lembra dessa época? Como você se lembra dessa época? Se você imaginou Que você seria o Wolverine em tanto tempo? Oi 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 Obrigado Obrigado For having us here in Brazil It has been a long time since I've been here And yet Brazil has been a great supporter Of Wolverine and X-Men So it was very important to me And my team And thank you to Patricia And the team of Fox But we really wanted to come here To Brazil To say thank you And to show you this film Sorry to your question When I first heard about this And I did an audition They were doing a worldwide search For all the characters I believe I had never heard of X-Men There was a rock band in Sydney Called the Uncanny X-Men And I was like They wanted to play Brian Maddox The lead singer I was like What are we doing A movie about this Sydney band? I looked For three pages I ran those pages With my wife Who's an actress She's really Wolverine Senses danger His nostrils flared And sneaked S-N-I-K-T Claws come out of his hands She's like Dude this is ridiculous He can't do this It doesn't feel To me Like He's not I Watch this movie And I look at the screen And I It makes me emotional How much I have grown Playing him And how much That character Has taught me I want to tell this story About men I don't want it to be called Wolverine I want it to be called Lope So this For me Is the definitive story About this character If you have edited So many машcoins Iust I used to I use To 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 To